Você disse o que agora? O que você disse agora? Eu? É, não me pergunte o que? Preço que eu não gravei nada Ah, a gente tá aqui na Black Friday da KM Motor Shop Não é fraude não, viu, filho? Não é Black Friday não Quer dizer, Black Fraude, é Black Friday É, filho, não é brincadeira não, sabe por quê? Deixa eu fechar até a porta aqui pra não sair o acondicionado Ó, tô aqui na KM Motor Shop e vim aqui correndo Porque Tia Kari fez a loucura Ó a sacola da Tia Kari aqui, tudo pela metade Eu vou pegar aqui, 50% aqui, ó Já tem aqui um negócio da Luca que eu já vou pegar pra mim A viseira da Luca Tem um monte de coisa aqui, então vem pra cá, tá? Ó, 50% de coisa, não é 50% do dobro não, é 50% mesmo Tia Kari, você ficou doida Eu tirei O que que houve, Tia? O que que houve? Eu tive que vir aqui correndo Por quê? Ele acabou de sair com o espírito seu Com um capacete de HJC E falou que a mãe ia trazer a namorada dele Pra ver um outro capacete pra ela Pois é, ó, tô com o mozão aqui Fala, mozão E aí, beleza? Eu tive que vir correndo pra cá Pra postar esse vídeo já na semana da Black Friday Exatamente pra vocês aproveitarem as promoções Aí não interessa de onde você é no Brasil Eles entregam pro Brasil inteiro Teve um inscrito meu de Curitiba Curitiba que comprou, a gente já mandou E teve outro agora Que já comprou Acabou de sair da loja Comprou, não, mas teve um de Curitiba Que comprou a jaqueta do Tio Chico, não foi? Comprou E teve outro hoje Outro inscrito seu que a gente vai enviar segunda-feira Porque já não dá mais tempo Pois é, pra você que pensa que não dá pra vender pro Brasil inteiro Tá aí, ó, vem pro Brasil todo Entrega pro Brasil inteiro Então, hoje eu tô aqui na vibe Tá? É o seguinte Vocês tão doidos Vocês queimaram tudo Aí tão queimando a zorra toda Eu tô aqui É, eu tô na vibe Agora vocês vão ter que manter esse preço, viu? Vou ficar Como é que vai ser assim? Até a Black Friday Depois volta ao normal É, até o dia 30 Dia 30 A gente acabou o mês todo Tipo assim Se acabar antes já era É, até durar o estoque É, do dia 13 até o dia 30 Aí se sobrar alguma coisa vai subir Tá Então aproveita o desconto que tá lá embaixo Só pra galera ter uma noção Qual a média de desconto assim que vocês estão Só dá uma dica Que tem desconto aqui em capacete A gente já tá sendo de 300 reais 300 pau? 300 de desconto Tá, tá Vamos lá Ó, os caras tão doidos mesmo Vamos lá Tia Carine Eita, Tia Carine Vamos lá Aqui, ó Eu gosto quando ela fica doida assim Mas você sempre faz Black Friday, né? Eu sempre faço Sempre faz mesmo E equipamento lançamento do ano Não é equipamento Gente, não é coisa velha não É lançamento do ano Coisa de 2020 E tem produto Alpinistar BJC E tem capacete AGV também AGV na Black Tá, vamos lá Então, ó Vou deixar agora O Mozão vai apresentar pra vocês Eu tô aqui Depois daqui que eu desligar essa josta aqui Eu já vou começar a fazer Pegar os carrinhos de compra aqui Mozão Fica à vontade aí Então O que eu acho que tá mais Mais assim Chamando a atenção da galera HJC tá com descontagem Você dá uma olhada E aqui Você sabe Eu já falei vários vídeos da gente Eu tenho capacete HJC Eu uso Sou fã do capacete HJC É um capacete premium Acima da média Em termos de conforto De qualidade Forração É super top E tá com desconto muito bom Tá, muito bom A linha dele tá toda aqui Essa é o que? A 70? Tem o CS15 Como a gente já falou em alguns vídeos CS15 é um capacete de entrada deles Ele é o capacete básico Ele não tem ali Grandes acessórios Mas ele é muito confortável Mas é um HJC O mais legal dele é a forração Forração da HJC É uma forração top Tá Ela é muito boa E a marca é premium A marca HJC é a marca premium Então Ele tem trava de viseira Aqui lateral E eu gosto muito dessa forração da HJC Ela é muito confortável É isso que é por isso que eu abri Pra galera ver a forração Olha o acabamento Ela é muito confortável A fivelinha é de aço Não é de plástico Ele é bem acabado O capacete muito bom É micro Micrométrico O CS15 é micrométrico O i70 e o Rafa 11 São duplo D Mas é um capacete muito bom Muito bom Qualidade dele pra mim O que me impressiona É que mesmo Pra forração desses capacetes HJC É pra performance É aquela espuma bem densa Pra ficar bem justo Ele fica bem confortável O tecido tem um toque bastante suave E ela faz a pressão necessária Pra o capacete ficar bem justo Então ele te dá conforto Ele faz um abafamento legal De ruído Veste bem Você se sente muito bem com ele E o outro Que é o i70 O i70 Já é um capacete mais Um pouco mais sofisticado Ele tem viseira interna Ele tem trava central Da viseira Show de bola Essa trava central Aqui a gente tem a viseira interna Que é bem legal Pra mim isso é indispensável Capacete na pegada Sport Touring E ele tem a predação Ele é bem leve Ele pesa Na faixa de 1,6 kg Mais ou menos Capacete com viseira interna Ele pesa um pouco mais Um pouquinho mais de peso Por causa da toda a engrenagem Ventilação dele muito boa Tem superior e tem frontal Ventilação daqui Frontal bem avantajada E os grafismos realmente São diferenciados Olha Esse é fosco né Ele é um fosco Aquele ali é lindo demais Esse é um AGV Esse é um AGV Também está na Black A gente fala dele já Eu já estou ficando doido Eu já estou confundindo A AGV com HJC O i70 tem fivelinha duplo D Eu sei que algumas pessoas Acham que ela incomoda Porque dá um pouquinho mais De trabalho pra fechar e abrir Mas aumenta a segurança Então é um Pra pesar aí Conforto e segurança Se ele é um capacete Pra viagem Pra você Como eu disse Um capacete na pegada Esporte Turing Você A fivelinha não vai incomodar tanto Porque você não fica tirando E botando o tempo todo Capacete urbano Aí sim Ela vai te dar um certo problema Porque dá um pouco mais de trabalho Mas pra um capacete de viagem Eu acho ele muito bom Também Volto a dizer A forração dele interna É de altíssima qualidade Ela é diferenciada Em relação a A outros modelos Então pra mim Super top esse capacete E está com descontágio Vamos falar de preço Tá bom Vamos lá Antes de você falar do Do AGV Vamos falar de preço Esse HJC I70 O preço original dele É Vamos chamar Vamos chamar Não tem problema não Vamos lá Bora Vel É tudo ao vivo Tudo ao vivo Bora É porque todos os preços São novos Porque como a gente Baixou tudo Está tudo diferente Bora Ao vivo Quem sabe faz ao vivo O preço do CS15 É 899,90 E na Black Está saindo por 570 reais 329,90 De desconto Agora aqui Agora aqui O i70 O i70 É o 1999,90 Está saindo por 1.470 Também descontágio mesmo Descontágio Tudo está com descontágio E vem cá Divide Peraí 3 vezes sem juros 3 vezes sem juros Qualquer cartão Peraí Então esses capacetes Mesmo com esse desconto Você divide em 3 vezes sem juros Fiquei louca Fiquei louca Depois eu reforme Tá bom Vai Vamos HJC Aqui é AGV Não, é isso A gente está doido Eu e você A gente está chamando de HJC HJC? Não Aqui AGV Vai Então, esse é o K1 Esse capacete aqui Eu tenho esse capacete também Você quase tem os capacetes da loja Gente, a vibe é essa mesmo A vibe é essa A vibe de De Black Friday Eu tenho o Rafa 11 Que é da HJC E eu tenho o AGV K1 Também um capacete super top É um capacete bem performance Esse, tá Você vê que ele tem um aerofoliozinho aqui atrás Isso aqui tira muito Eu achei lindo o grafismo Esse capacete Por esse aerofoliozinho Ele fica muito estável Não tem aquele turbilhão Que o capacete tem Ele tem essa A parte do queixo bem baixa Bem pontuda, tá vendo? Sim Capacete com uma pegada super race Assim, super performance A AGV é uma marca Que é consagradíssima Tradicionalíssima Tradicionalíssima Tá no MotoGP Valentino Rossi É... Nossa, até que ele é sócio da AGV E esse capacete é muito bom Eu tenho Piloto a minha moto De alto desempenho E ele é muito bom, cara Capacete muito legal Tá com super desconto na Black também Cadê a pesca? A pesca, velho? Pesca, velho Desconto 320 reais de desconto Ele de 1.699 Tá por 1.380 reais E divide em três vezes Sem juros Sem juros Em qualquer cartão Mas e se o caboclo Ele quiser dividir mais vezes? Com juros Gente, isso é preço Pra sair à vista Mas por que Nós, vendedora Deu uma choradinha Com a A patroa Eita, doida Eita Ele me chamou de doida É doida mesmo Mas é bom Ô, fia Ela ainda parcelou em três vezes Pra agradar vocês Mas vai lá Se o caboclo quiser dividir mais vezes, mãe Hein? Chora com a tia Kari Se o caboclo Não tô falando sem juros, não, mãezinha Se o caboclo chegar assim Pô, mas vem cá Não dá pra dividir aí mais vezes, não Bota os juros Dependendo da quantidade de mercadoria Que ele levar A gente passar A gente negocia Ponto aí, bicho Você pode levar um capacete desse Pode levar as jaquetas Que a gente vai mostrar Então, quanto mais você levar Mais vale a pena Porque tem jogo O que eu gosto daqui da KM É que tem jogo Então, você viu E aí eles estão lascados Quando eu digo O patrocinador meu tá lascado Porque eu faço as pegadinhas ao vivo Não tem corte, não, fio Não corta depois Corta, corta Corta não Não tem corte não Tá Então, agora sim, Chico Esse aqui O AGV, por exemplo A gente só tem esse modelo Esse, só tem esse E aí, quem não correr Na Black A gente tem outros modelos Mas na Black Tá esse Quem não correr Modelo Mas tem outras unidades Tem outros Na Black A gente escolheu esse modelo Tem outros modelos Que estão fora da Black Mas esse aqui Tá pra mim Esse é o meu? Esse aqui é o mesmo Sim, é o mesmo É o mesmo Aí, ó O dele Tá vendo aí, ó É o dele É igual Tá Tudo na Black Aqui é LS2 Ei, Laia Esse é bom Esse aqui é o Pioneer Da LS2 Maravilhoso Maravilhoso Esse capacete Esse é maravilhoso Esse capacete É uma pegada muito legal Muito, muito Ele é leve Não, é maravilhoso Eu já quis ter um desse aqui Só que não tem o meu tamanho Eu sou cabeçudo, pô Não tem Tem viseira em terra Caraca, velho É Tem viseira em terra Não vai durar muito, não Assim que sair Esse aqui vai vender O negócio legal desse capacete Se você olhar o espaço Que ele tem aqui Na frente do rosto É muito legal Facilita muito a respiração Então quem tem a respiração Mais ofegante Fica ali preocupado Ele tem um espaço Muito legal aqui Pra você respirar É bem pra moto Trail, né? É isso Pra quem tem Big Trail Trail é um capacete Muito legal Porque ele lhe dá a chance De você ter uma respiração Mais Fluxo de respiração Tem viseira interna Tem essa palazinha Bem avantajada Eu lembro que você reclama Do Do É Isso A pala é muito curta Essa daqui Ela é bem longa Então ela ajuda muito Aqui na proteção do sol Proteção pra impacto Também, bicho Quem faz off-road A pala ajuda Se você tiver um galho Planta Pegar aqui na frente A pala ajuda a proteger Então Esse aqui é muito legal Esse capacete Super top Tá também na Pressão, viu? Ele é 1.299 E tá saindo por 899,90 Porra, viu, gente? Esse tem viseira interna? Tem viseira inferna Aí, ó Eu fiquei doido por esse aí Viseira interna, galera 800 e 899 899, né, Vel? 899,90 De quanto? 1.299 Por 899 Ei, laiá Ei, laiá Tá, esses aqui Ó, esses aqui Não estão na Black Friday Não estão Esse é do gabaritinho Vamos só mostrar a Black Friday Só mais um Da Black Esse LS2 também Esse aqui é muito legal Ele é bem parecido Com o Pioneer Tem palazinha Só que ele tem ainda Tem viseira interna É, LS2 também, né? Ele é LS2 Tem viseira interna Qual a diferença desse pro outro? A diferença desse é Ah, ele é Ele é com pala Mas ele é escamoteavo Cara, mas ele é um escamoteavo Diferente Ele tem uma frente diferente É, ele é um escamoteavo É diferente Ainda tem pala, cara Escamoteavo com pala Nunca vi Ele é escamoteavo E tem óculos internos também Eu nunca vi um escamoteavo com pala Primeira vez Esse LS2 é muito legal Esse capacete Tá bem legal É o Errometro, né? Tá quanto esse, velho? Ele também De R$1.299,90 Por R$899,90 Peraí Ele tá o mesmo preço Desse aqui Ô gente Tá bom Ó, tamanho 56, tá? Filho único Filho único Os dois É pra correr pra cá e vir buscar Filho único Quem tem cabecinha Cabeça pequena aí, ó Não é tio Chico Que eu sou cabeçudo Tá aí, ó Tem mais HJC tá ali Tem todos os HJC Tão aqui, ó Tá tudo na Black Friday Esse aqui é Lens 2 também Uma pegada mais Mais feminina Digamos assim, né? Um rosinha Pra masculina também Pra quem gosta Pra quem gosta Esse capacete também Tá na Black Muito legal E aí, velho? De R$799,90 Por R$558,00 Eu gosto de velho É porque vocês não estão vendo Ela faz assim De não sei quanto Não sei quanto Não sei quanto Eu gosto disso Ela faz toda a performance aqui Eu vou mostrar Eu vou mostrar Esse é o FF320 Viseira interna Um grafismo bem bonitinho Bem mimosinho É, é bonito Vamos lá Próximo Eu gosto da performance de velho Cadê? Jaqueta, jaqueta Olha só a Vitória ali Vitória Oi, Vitória Tudo bom? Tudo bem Tá, bora, mozão Essa ararazinha aqui toda Toda essa arara? Toda Tá aí, ó Tem jaqueta da Tex Jaqueta Defender Jaqueta Hashtag Calça da Tex Ó, essa aqui eu conheço Que é a que eu usei na viagem Essa é a Armor É a... Ah, não Essa é a Defender Desculpa, essa é a Defender Eu usei a Armor Não, você usou a Defender Eu usei a Defender É isso mesmo Tô confundindo Eu usei a Defender Essa é igual a que eu usei na viagem Isso É, e a Armor é uma... Tipo uma parca Um pouquinho mais parca Um pouquinho mais longa Isso Quanto é que tá essa aí? Véu Véu? Véu Essa de R$659,99 Ou R$450,00 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 a quanto? A Defender A Defender A Defender De R$600,00 e... De R$659,00 por R$450,00 É, lançamento É, lançamento É, isso que é legal Foi isso que eu falei Lançamento de 2020, galera Tá, não é coisa velha Nada disso, não É, lançamento Aqui a Armor Tá, que ela é uma pegada mais parca, né Um pouquinho mais longa Com bolsos aqui mais avantajados E nada de ar Super top essa jaqueta Armor Também lançamento aí da Tex Quanto? É, lançamento de R$949,90 Por R$498,00 Então, peraí R$500,00 Essa Armor E R$450,00 Rapaz, bicho E não tem só um modelo, não Aqui tem quatro É, mas também Acabou, né Depois de sair, acabou Porque é o que está saindo E essas daqui Essas daqui Essa daqui está saindo um pouco É só o preço mesmo Essa daqui, na verdade Ela está saindo muito, muito, muito barato De R$653,00 Por R$399,90 R$399,90 É uma jaqueta Essa é uma jaqueta Vênus da Tex Muito conhecida São duas, né Tem duas unidades dela E tem também, não Tem também a Strike Feminina Sim Que está saindo de R$492,00 Que está saindo de R$492,00 Por R$282,00 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 Conto? Tem jaqueta de todos os preços E todos os gols Rapaz É só vir na KM E levar Até para a loja É R$280,00 R$280,00 Na jaqueta Cara, velho Não, até essa de R$399,00 R$399,00 Tem uma Race Tech Aqui que eu estou vendo Sim, sim Race Tech Modelo Race Tech Esse é o modelo A gente tem o modelo ventilada Que ela tem ventilada Cara, eu gostei dessa E esse modelo fechada Que tem entrada de ventilação Sim, super ventilada também Essa é o modelo Rai Giz Ó, gostei dessa É, ela é bem bonita De R$659,90 Por R$480,00 R$480,00 Agora, essa aqui é legal Eu gostei dessa, hein Também lança Eu gosto muito do design Da Race Tech, cara Eu sou fã da Race Tech R$480,00 É isso mesmo? É filha única? Não Tem todos os tamanhos Tem todos os tamanhos dessa aqui? Ó, galera Aí, ó Vocês sabem que eu sou fã da Race Tech A jaqueta do Tio Chico é a Race Tech Ó, essa aqui eu gosto Gostei muito dessa R$480,00 Tem todos os tamanhos R$480,00 Qual é o modelo mesmo? Esse é a Hyder Hyder Tá Gostei dessa Eu gostei muito dessa Agora a Defender também é muito boa Galera, muito boa essa jaqueta É, você viajou aí 2.000 km 2.500 km Que eu fiz Salesópolis 500 km E ela atendeu bem Muito, muito bem Gostei Não peguei chuva com ela Mas é uma jaqueta pronta aí Resistente à chuva Não é a prova de chuva, tá, gente? Resistente à chuva E essas calças aí? Aqui são as calças de cordura também Tem pra gente grande? Chico, tem várias Gente grande Eu tinha uma calça aqui No valor de R$120,00 Sério? De cordura? Da Riffel Sim Já foi? Agora Agora? Rapaz Rapaz R$120,00 R$120,00 Tá Tem pra gente grande? Tipo o Tio Chico? Tem 5XL Tem mesmo? 5XL Quanto é que tá? Essa aí? Tem 5XL É dessa que tem 5XL? A extra A Vulcan A Vulcan 5XL Caraca A Vulcan é outra mesmo E tá na Black Friday? A saída pra R$480,98 Rapaz Peraí que eu tô ficando nervoso aqui Eu juro, gente Eu não tô Isso aqui não é arte Não tô encenando não É porque eu tô perguntando mesmo Não, mas é que eu votei preço de Black Black Eu falei Eu vou votar preço de Black de verdade Rapaz 6XL 6XL Pronto Aí dá 2 barbosa dentro Barbosa E você Dá 2 barbosa dentro Dá 6XL Caraca, velho Dá 2 barbosa Dá você numa perna E vozou na outra Quanto é que tá essa aí? 400 Essa Saía por R$659,90 Essa tá por R$498,00 Rapaz, eu vou levar uma josta dessa Eu vou levar Ju, pra vocês Deixa eu desligar isso aqui Eu tô falando pra vocês Eu vou desligar isso aqui E eu vou levar alguma coisa dessa aí Tô falando sério Tá É Tex, não é isso? É, essas calças são Tex Será que tem 3X, não sei quanto? Tem que ser uma 4X que eu vi aqui 4X Pronto, eu vou levar isso aí Tá R$400 e R$498,00 Rapaz Divide em duas Divide em três vezes Não, bora Vamos fechar A gente vai ver Pode ver que vai ter menos Vem cá, só tem essas aí, é? É Só essas Já acabando Ó, menos uma Tio, a gente começou essa black hoje Sério E a gente já vendeu bastante hoje Não, eu tô vendo aqui Uma geminha Uma geminha Lascou-se Tá Tem conexão com outras jaquetas Agora é só com Tex Ou pode ser com outras jaquetas também? Pode ser com outra Agora é... Tem que tá no mesmo lugarzinho, né? É Tem uma parte que solta Que você compreende Pra colocar Pede a pistoleira Pra colocar na jaqueta Se você quiser Ele vem com essa parte superior aqui Que você pode pedir A alguém pra costurar Na sua jaqueta Ah, entendi Ela já vem pra você pedir pra costurar Se você tiver uma jaqueta Tex Ela vai coincidir Já encaixa, né? Se você tiver outra marca Você pede pra emendar isso Entendi Essa é a Strike A Strike, né? É Tá Rapaz, tem mais aqui? Ou já terminou aqui Black Friday Tem mais? Tem luva alpinistar É, eu vi que tem luva Tem luva Luva Tex Tem luva Tex Que eu vi também Cadê? Cadê? Uma camisa Ó, tem camisa de Camisa, ó Feminina De 79,90 Por 50 reais 50 conto E camisa pra criança De 49,90 Por 29,90 30 conto, hein, gente 50 e 30 conto Amanhã isso aqui vai ficar cheio Se bem que Tem esses negócios aí Esse negócio de máscara Tem que vir de máscara Tudo mais, viu? Tem que vir de máscara Não pode entrar sem máscara, não Luva, luva Véu Véu, venha, véu Bora Aqui é tudo ao vivo Essa daqui? Luva Pinistar Essa luva é muito legal Eu tenho ela no modelo masculino Ela tem a proteção de carbono Ela é muito confortável Macia essa luva Eu uso ela diariamente A minha luva De dia a dia É uma luva igual a essa Só que é masculina Muito confortável pra pegada Os dedos internos Não aperta o dedo Proteção aqui em cima É de carbono Muito legal Tem touch screen Você pode mexer no celular Com a luva Você não precisa tirar Muito legal Gosto bastante Ela é reforçada aqui Na parte Pra dar mais gripe aqui No acelerador Mais aderência E ela tem as proteções todas Aqui dos dedos Aqui em cima A versão feminina E masculina Só muda a cor Só que ela é feminina Tem esse detalhe aqui No roxo E o tamanho Que a feminina É um pouco mais Fim na mão Preço Do véu De 399,90 Por 270 reais 270 conto E tinha uma da Tex Já foi Já acabou Só as da Tex Ainda tem essas Só as duas Filhas únicas Essa da Tex É uma luva de cano longo Ela é um pouco maior É legal pra poder você Jogar ela por cima da jaqueta Sim Ela tem essa regulagem aqui De punho Que ela regula no punho E ela tem um fechamento acima Então cano longo Normalmente uma luva Pra poder você usar Por cima da jaqueta Protege mais Tanto do vento Eu lembro que na viagem Até com a jaqueta Você falou que Exatamente Estava entrando Pela manga A luva de cano longo Ela faz exatamente Essa função de cobrir Exato A entrada do braço E aí não entrar vento Não entrar vento Não entrar água Por aí vai Então dá um pouco mais De proteção Pra o seu punho E também pra não entrar vento Por dentro da jaqueta Então cano longo É bem legal por isso Quanto é que tá, véu? De 346 reais Por 219 E assim, galera Só pra gente fechar aqui Mostrou tudo? Sim Porque ó Essa situação é até Finalizar o estoque Todos esses produtos Não adianta depois chorar No pé do caboclo E dizer Por que você vê que eu vi? Já foi, fi Então é até dia 30 Agora corre Porque tá saindo rápido O que a gente tem Na Black Vai sair E quando acabar Infelizmente não vai ter Então corre e vem logo Muitas peças Principalmente Ah, tem isso aí também? Quem conhece Velta Essa botinha aqui Tô calçado com a minha Pronto Só pra você ver Aí é show de bola, cara Isso aqui é muito legal Essa bota Ó, veja só Além de ser uma bota Cheia de proteções E aí eu sempre falo Pra cliente Quando vem na loja Calçado pra andar de moto Não pode ser tênis Ou qualquer botinha Tem que ter Algumas características Que são importantíssimas Como proteção, tá, fi? Se você parar pra analisar Vários estudos mostram Que a segunda parte do corpo Que mais se machuca No acidente É o pé Eu que o diga Você teve uma Tive um acidente Foi exatamente com o pé Então assim O bico da bota Rígido Se você apertar aqui Bico rígido Calcanhar rígido É verdade Calcanhar rígido também Por isso Se você bater o bico do pé Você não fratura seus dedos Se você bater com o calcanhar Não vai fraturar seu osso E leve Eu fiquei impressionado Com a leveza Ela é impermeável Bem leve Bem impermeável Não entra água Não molha É toda de couro A sola dela Se você tentar dobrar a bota Você não consegue Então se você botar o pé na pedaleira Ela não vai envergar pra dentro Como um calçado Um tênis, por exemplo Sim Proteção rígida aqui No ossinho do tornozelo Tanto do lado de cá Aqui também proteção pro tornozelo Velcro aqui Pra poder você prender o cadastro Pra o cadastro se desamarrar Não emendar na corrente da moto Sim Então tudo na bota É pensado para proteção Para ser um calçado de motociclista Tá? Então sempre falo Não usa qualquer sapato Qualquer calçado da moto Porque você pode ter problema Isso aqui é um sapato Um calçado Próprio do motociclista É um tênis E leve Para pilotagem Que me impressiona é leveza É leve, impermeável Esse daqui até é coloridinho assim Porque também ajuda na visualização Sim Você falou do capacete É o meu capacete mesmo O GIV Uma bota que ajuda A você ser enxergado Bater o farol Isso aqui vai acender Então muito legal Adoro essa bota Uso o dia inteiro Tá aqui Boto ela de manhã Uso até a noite Super confortável Super leve Muito legal Dá para colocar Muito bom Deixa eu ver aqui Tá aqui Eu gostei do grafismo dela E outra coisa legal Que o Victor falou É impermeável 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 Vel Socorro Fala aí Preço 899,90 Por 750 reais 750 conto Na Black Friday É Bom Pessoal Vou fechar o vídeo Repetindo para vocês Essa promoção Vai até dia 30 de novembro Ou até Quando acabar o estofre Tá vendo aqui Só tem isso aqui Menos com exceção Da Racetech Que tem Outras peças Todos os tamanhos E Pô Para Uma calça Que já tem dono Tô falando sério Vou pegar mesmo Vou pegar Acho que vou pegar a patice E é o seguinte pessoal É Aqui é assim mesmo Eu sei que ano passado Final do ano passado Vocês fizeram a promoção Mais ou menos Não foi nem Black Friday Mas foi uma promoção De jaqueta Com preços muito Muito legais E eu fico muito feliz Porque vocês tem essa vibe Por isso que eu tô nessa vibe Eu vim aqui correndo Porque eles fizeram Iniciaram hoje Hoje é sexta-feira Dia Sexta-feira 13 E eu vou colocar esse vídeo Já na segunda-feira Então preparem-se Se você quer aproveitar Mesmo que você mora Em outra cidade Não tem problema Entre em contato Tá aqui os contatos Telefone e tudo Manda o whatsapp E-mail e tudo Liga E reserva logo o teu produto Pode mandar mensagem Por todos os canais Que a gente tem A gente vai responder Vai separar o seu produto Vamos postar rapidinho E você vai receber aí Na sua casa Com todo conforto Toda tranquilidade Que você pode ter E a confiança que tem Na loja da gente De Chico Que já conhece a gente Há muito tempo Estamos à disposição Mozão, brejão Obrigado, viu Valeu, Chico Vel, sua linda Um beijo, viu Gente, não esquece Viu, do Bota Fora Ah, é O sacolão da tia Kari Êêêê Eu vou pegar aqui Ele tá precisando aí De bagageiro Com a PCX Caraca Tem ainda Aqueles bagageiros Jive Tem Tem mesmo Aquele suporte de Mono 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 É a bandeja Monolock Monolock Caraca Gente, tem isso Eu esqueci de falar É caro um troço desse Vocês estão vendendo aí Por cem conta É isso, né Cinquenta reais Cinquenta reais Pronto Ó, gente É o bagageiro Porque eu não vou achar aqui Ó, só vocês terem ideia Tem retrovisor E assim É um bagageiro Aquela base Jive Monolock Cinquenta reais Cinquenta Eu paguei cem Eu paguei cem No Mercado Livre Paguei cem conto Tá aí, ó Sacolão da Tia Kari Kari, parabéns Pela loucura Parabéns Doidinha É mesmo Tá bem, viu Eu gosto assim Eu gosto assim Gente, um beijo Aqui minha família Minha casa Eu fico muito feio Adoro acontecer essas loucuras Estou esperando vocês Beijão, viu Valeu Vamos gastar dinheiro Eu gosto assim Dei E aí E aí E aí Obrigado.